É o meu sonho dourado que já se concretizou Nasceu meu neto esperado, meu pedacinho de amor É o meu sonho dourado que já se concretizou Nasceu meu neto esperado, meu pedacinho de amor A esperteza da casa, alegria do vovô Pedacinho buliçoso, o meu futuro doutor A esperteza da casa, alegria do vovô Pedacinho buliçoso, meu futuro doutor Vou fazer uma poupança pra quando ele crescer Não quero que essa criança no mundo venha sofrer Vou comprar todos os brinquedos que ele vai precisar Uma bola, uma peteca pro meu moleque jogar Uma bola, uma peteca pro meu moleque jogar É o meu sonho dourado que já se concretizou Nasceu meu neto esperado, meu pedacinho de amor É o meu sonho dourado que já se concretizou Nasceu meu neto esperado, meu pedacinho de amor Quando amanhece o dia, seu grito ouço ao chegar Levanto logo correndo pra ver meu neto e abraçar Não tinha vivido ainda a experiência de avô Hoje estou renovado, feliz e com mais vigor Foi grandigo que buliço que meu netinho aprontou Aumentou o compromisso da vovó e do vovô Aumentou o compromisso da vovó e do vovô É o meu sonho dourado que já se concretizou Nasceu meu neto esperado, meu pedacinho de amor É o meu sonho dourado que já se concretizou Nasceu meu neto esperado, meu pedacinho de amor Quando amanhece o dia, seu grito ouço ao chegar Levanto logo correndo pra ver meu neto e abraçar Não tinha vivido ainda a experiência de avô Hoje estou renovado, feliz e com mais vigor Foi grandinho e com mais vigoroso que meu netinho aprontou Aumentou o compromisso da vovó e do vovô Aumentou o compromisso da vovó e do vovô É o meu sonho dourado que já se concretizou Nasceu meu neto esperado, meu pedacinho de amor É o meu sonho dourado que já se concretizou Nasceu meu neto esperado, meu pedacinho de amor Nasceu meu neto esperado, 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 meu neto Obrigado.